O aniversário do programa Bem-Estar não poderia ser comemorado em outro lugar que não a praça pública, pois é justamente em espaços como este, comum a todos, que a iniciativa é desenvolvida e de graça, o que é melhor. O idealizador de tudo isso é o fisioterapeuta Maurício Rufino. Ele está feliz com o sucesso do projeto. O projeto tomou uma proporção de crescimento. Dois anos de vida já está começando a andar. Hoje mais sólido, com uma equipe maravilhosa de fisioterapeuta, outras pessoas voluntárias ao redor, com empresas apoiando nós e o legislativo que eu tornava. Uma pessoa que se não fosse ele hoje eu poderia falar assim, onde eu estaria? Porque ele veio, abraçou como pai o projeto. Na festa de dois anos do programa Bem-Estar teve de tudo. Apresentação musical, sorteio de brindes, dança, teatro, bolo de aniversário, confraternização, gestos de solidariedade, desfile de quem está feliz com o próprio corpo e muitos, muitos depoimentos de superação. Lá no palco e para nós. Além dos remédios, além da graça de Deus, através dos exercícios, através da prática disciplinar dos exercícios, melhorou todo o meu bem-estar. Eu já tenho aqui uma pinguela, uma ponte. A ponte eu esqueço que já foi colocada. Problema de respiração, cansaço, tudo melhorou. O projeto Bem-Estar acontece devido ao trabalho voluntário de profissionais de fisioterapia e de saúde. A iniciativa atende mais de 550 pessoas em oito pontos diferentes da cidade. Mas o sonho de Maurício é levar bem-estar para muito mais gente através das políticas públicas de saúde. O meu sonho é ampliar aqui essa tuba e ter o apoio necessário, que precisa mesmo, tem que ter uma emenda, tem que haver algo que dê condições para esses profissionais, fisioterapeutas, desenvolver esse tipo de trabalho aqui na cidade. Se depender do respeito e da admiração que o projeto já adquiriu junto à sociedade e às autoridades municipais, isso deve acontecer de fato. Nós vamos expandir o projeto Bem-Estar, apoiando mais e mais ainda, porque tem outros bairros, outras equipes de pessoas idosas, querendo o projeto Bem-Estar. Há exemplo do Taveira, que está pedindo também que expanda esse projeto para o bairro Taveira. E vamos fazer isso em outros bairros também. Pesquisas recentes mostram que, assim como os vírus e bactérias, a saúde também é transmissível. Só que por meio dos laços afetivos criados entre os indivíduos. Na prática, quem se aproxima de gente que faz ginástica, por exemplo, tende a espantar o sedentarismo sem sofrimento. Essas pessoas são comprovadamente mais felizes e querem dividir isso com outras. É uma corrente, a corrente do Bem-Estar. Eu já levei namorado, eu já levei vizinho, eu já levei as que estão passando na rua, as parentes, essas que saem de carro. Eu falo, vai lá, vai lá. E isso acontece com todo mundo? Com todo mundo? Nossa, é irresistível. Eu não quero sair nunca. Eu vou viajar? Era para mim viajar no fim de semana. Não, eu vou esperar passar segunda-feira, vou na ginástica. Depois eu vou. Tchau.